Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 10 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro deve ficar inelegível e pode ser preso, avaliam aliados, segundo o valor econômico. Ex-presidente continua nos Estados Unidos e foi internado alegando fortes dores abdominais e em seguida foi descoberto que era fake a internação dele. Seja como for, depois dos atos terroristas praticados por bolsonaristas radicais no Domingo Brasília, aliados de Bolsonaro dizem que seu destino está traçado. Na avaliação deles, ele deve ficar inelegível e será preso. Além de ser alvo de ações no Judiciário, o ex-presidente também pode se tornar um dos alvos prioritários da Comissão Parlamentar de Inquérito em Gestação no Congresso. Bolsonaro segue na Flórida. Depois de divulgada a notícia de que ele foi internado falsamente, segundo se sabe, porque a imprensa ligou para o hospital e não tinha nenhum Bolsonaro lá, a Michele publicou nas redes que o marido se encontrava em observação em razão de um desconforto abdominal. A batata do Bolsonaro está assando e a situação dele de saúde não é o problema, isso é tudo fingimento. Na verdade, o grande problema dele é que os Estados Unidos estão loucos para se livrar dele e aqui no Brasil a polícia está louca, ou melhor, o STF está louco para pôr as mãos nele. A prisão de Bolsonaro já é vista pelos aliados dele como inevitável. Daí a explicação para o teatrinho dele que você vê na tela. E bolsonaristas roubaram até leite em pó e café do Palácio do Planalto. Em atos terroristas, os bolsonaristas extremistas saquearam o Palácio do Planalto, o STF e o Congresso. Além de obras de arte, arquivos, computadores, celulares e armas, bolsonaristas roubaram latas de leite em pó e sacos de café do Palácio do Planalto no domingo. A informação consta de levantamentos feitos por funcionários da presidência. Bolsonaristas extremistas deixaram 10 toneladas de lixo de resíduos na esplanada dos ministérios. Durante ataques antidemocráticos, extremistas destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo. O raço de destruição deles deixou 10 toneladas de resíduos na esplanada dos ministérios após ataque antidemocrático. E reação do governo acalma ânimos, mas estrangeiro vê risco em golpismo. O fato é que o investidor estrangeiro, segundo esse veículo, não vai fugir agora do Brasil, mas está assustado. Espera-se que não surjam outros problemas, porque além do caos institucional e democrático, minha amiga, meu amigo, nós vamos sofrer caos financeiro, nós vamos ter uma crise econômica aqui por causa desses golpistas. E o Exército e a PM retiraram quase 2 mil golpistas acampados em frente ao QG do Exército de Brasília. Mas, na verdade, esse contingente todo e mais uns mil aí chegaram ao local 2 dias antes do caos na capital federal. E a expulsão e extradição nos Estados Unidos deve fazer com que os trampistas façam manifestações em favor do Bolsonaro. O Padilha diz sobre os atos golpistas que desconfia de pessoas das Forças Armadas. A declaração foi dada durante o programa Roda Viva da TV Cultura desta segunda-feira. E o governador de Brasília e o secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres, que era ministro da Justiça de Bolsonaro, podem ter que pagar pela destruição dos bolsonaristas. O Tribunal de Contas avalia a possibilidade de realizar a cobrança devida ao GDF não ter mobilizado contingente suficiente para evitar que criminosos chegassem à esplanada dos ministérios. E aí, se isso acontecer, essa gente vai ter que pagar essa dívida até seu último dia de vida. E Ifan e Ibram vão ter que recuperar as obras de arte danificadas por terroristas. Segundo especialistas, a recuperação da maioria das obras é possível, mas algumas não vai ter jeito. No dia seguinte à depredação das sedes dos três poderes por terroristas, o governo convocou restauradores de obras de arte de todo o país. Só uma coisa é certa, minha amiga, meu amigo. A restauração dessas obras vai custar milhões ao povo brasileiro. E o Senado estima gastar 3,5 milhões para recuperar só uma dessas obras, de Burle Marx, que você vê o estado em que ficou. Uma restauração disso é muito difícil. Veja o tamanho do dano aqui. E esse é o rescaldo do extremismo, do fanatismo e dessa gente que ainda assim continua posando diante das câmeras e da indignação do país. E criticada por Lula, a Polícia Militar do Distrito Federal, é a mais bem paga do país. Você sabe quanto ganha um PM em Brasília? R$ 9.743,00 é um salário médio em 2021. Hoje pode ser até mais. Ganharam todo esse dinheiro para fazer isso aqui que você está vendo na imagem. E tem até ex-BBB, políticos e influencers entre os golpistas identificados em atos de terrorismo. Aqui estão algumas dessas pessoas. O sobrinho do Bolsonaro, o tal de Léo Índio, e ex-BBB, tem de tudo ali nessa escória, no meio dessa escória. E ligação para ministros do STF e indignação com a atuação da polícia marcaram a reação de Lula aos ataques dos poderes. O Lula estava visitando a região atingida por chuvas no interior de São Paulo. E após atos terroristas, a população carcerária do Distrito Federal pode aumentar 10%. Finalmente, os bolsonaristas fazem alguma coisa relevante. Mas por mal, porque população carcerária não é bom. O governo distrital e Ministério Público alteraram a rotina e planejamento para dar conta dos 1.500 golpistas presos. Ou seja, há cerca de 15.000 bandidos presos em Brasília. E agora há 16.500, graças a esses idiotas. E a Polícia Federal liberou idosos, crianças e pessoas com problemas de saúde, mulheres grávidas. Teve que liberar porque eles não tinham condições de ser presos. Quem é que leva uma mulher grávida com crianças ou um idoso doente para um ato como esses que eles promoviam naqueles acampamentos? Isso é o nível de fanatismo que impera no país. Se houver comodismo de novo, isso vai incendiar a república e vai afundar a todos nós. Porque a questão econômica vai ser o segundo grande problema que nós vamos ter. Porque o investimento estrangeiro vai fugir deste país. E a popularidade de Bolsonaro nas redes chega ao pior nível após atos golpistas. Só para resumir para você, a popularidade de Bolsonaro está em um quarto do que era antes desse episódio e de outros episódios recentes. A começar pelo que aconteceu em 12 de dezembro com o caos em Brasília. A popularidade do Bolsonaro está derretendo. E essa deve ser talvez a melhor notícia dos últimos anos, de muitos anos aí. Porque o fim da popularidade dele significa a pacificação do Brasil. Ou pelo menos uma possibilidade de pacificação. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estamos aqui ressurgindo como nação nesse momento. Mas o futuro vem aí. Um abraço para todo mundo.